Olá, hoje a gente está aqui com o Marcelo Sampaio, LSEO da Hashdex. Marcelo, tudo bem? Tudo ótimo, obrigado. Legal, Marcelo. Vou falar hoje sobre o cenário global de ativos digitais. Fala-se muito que esse é um mercado do futuro, que é a nova internet, que vai crescer cada vez mais. Quais são as evidências de que isso, de fato, está acontecendo e vai se concretizar? Nossa, bom, obrigado pelo convite. Tem muita coisa acontecendo nesse mercado. E é interessante ter uma simetria de informação muito grande. A maioria do público, a maioria das pessoas, a não ser quem acompanha diretamente esse mercado, não sabe o que está acontecendo. Mas eu vou dar alguns exemplos. Olha só, dentro do mundo de... Quando a gente pensa nos grandes contratantes do mundo de tecnologia, quer dizer, as novas vagas de tecnologia, blockchain e ativos digitais são os empregadores, os maiores empregadores, donos do maior número de vagas, de novas vagas dentro do mundo de tecnologia. Não é inteligência artificial, não é mobile, não é cloud, não é como nenhuma dessas vertentes que todo mundo esperaria que fosse. Posso mencionar também, eu acho, que o mundo de venture capital. No ano passado foi um ano que ativos digitais, de maneira geral, perderam muito valor. Então, todo mundo lembra do Bitcoin, é 20 mil dólares, indo para 3 mil dólares, e fala, está vendo, bolha estourada e tal. Então, quer dizer, no ano que perde-se muito valor, você teve, ainda assim, a indústria de venture capital, que já tinha investido mais de bilhão de dólar, no ano tal da bolha de 2017, multiplicando por mais de 4 vezes. Quer dizer, os caras que normalmente entram para ganhar, que entram para perder dinheiro, multiplicando por mais de 4 vezes o homem desse tipo. Então, eles aproveitaram essa baixa para se posicionar? Eu acho que para eles não faz muita diferença, porque eles investem para o longo prazo. Então, assim, justamente essa fuga de cérebros, então, esses times de altíssima qualidade sendo formados para eles, o que eles estão investindo é o seguinte, olha, essa forma nova de você resolver o problema, a ideia de blockchain e ativos digitais como um grande resolvedor de problema, ele cria soluções que vão ter grande valor no futuro, então é nisso que eles investem. Então, faz muito pouca diferença quanto é que está variando o ativo digital para eles, essa variação. O que normalmente eles veem é o futuro e o que esse troço vai trazer de eficiência. Você falou em fuga de cérebros. Essas novas gerações, as melhores mentes, estão indo para essa área de... É o que eu estava falando, assim, hoje o maior número de novas vagas está nesse mercado. Então, assim, hoje você tem times de altíssima qualidade, pessoas literalmente deixando seus empregos no Wall Street, aqui na Faria Lima, e indo empreender dentro do mundo de ativos digitais. Os grandes players entraram nisso aí, então? Então, a gente tem muitos dos grandes players. Você tem, por exemplo, Goldman Sachs, que é uma mesa proprietária de cripto, e cada vez mais aumentando a oferta de produtos e serviços dentro desse mercado. Você tem JP Morgan, justamente que tem o CEO do JP Morgan, Jim Diamond, que teve aquele... Para quem viu, assim, acompanhou, ele foi super vocal contra a ideia de criptomoeda, etc. Mas eles próprios criaram uma criptomoeda alguns anos depois, ele meio que pediu desculpa, assim, para o mercado. Você tem também State Street, quer dizer, o maior administrador do mundo, eles têm 33.1 tri sobre gestão, fazendo soluções de custódia, Fidelity, Bank of America, Morgan Stanley. Então, você tem uma série desses caras do mainstream establishment vindo para esse mercado e, basicamente, assim, trazendo soluções, criando soluções, o que denota que, assim, esse mercado está acontecendo e está fazendo, realmente, um progresso muito rápido. Acho que é até legal de mencionar também que não só do ponto de vista de infraestrutura, mas você tem os grandes investidores institucionais que também estão vindo. Para quem conhece, aquele investidor lendário, o David Swenson, lá do Endowment de Yale, fez uma alocação pública, justamente com o Yale investindo, em cripto, em ativos digitais, o fundo de pensão dos policiais da Virgínia, quer dizer, também, quer dizer, Abu Dhabi... Já tem gente conservadora que está entrando nisso aí? Eu não sei se tem gente conservadora, mas eu acho que você tem capital de longo prazo, capital super especializado de longo prazo, começando a montar posição, porque eles estão começando a entender que esse negócio não está indo embora, não foi uma onda que passou, pelo contrário. Todo dia tem evidência material, tem exatamente muito progresso, muita coisa acontecendo, desde que denota, deixa muito claro que isso está acontecendo. Começo do século, teve aquela bolha de internet, as empresas de ponto com, que muita gente falando que ia dominar o mercado, anos depois, bolha, estourou a Nasdaq, que estava lá em cima, caiu. Por que isso não pode acontecer de novo com as ativas digitais? Não, na verdade, isso pode acontecer, isso vem acontecendo, mas o que não quer dizer é que isso não tem mérito. Fala-se muito da bolha da Nasdaq no começo dos anos 2000, mas ignora-se que estourou o cebola em 2000 e ainda assim a internet é a maior indústria do planeta nesse momento da história. O que acontece, geralmente, é que o mesmo ceticismo que é dado a um não entendimento de alguma coisa, de uma inovação que vem, uma nova onda disruptiva que aparece, ele também funciona para o outro lado. Então, em algum momento que você entende que esse negócio tem mérito, essa coisa vai crescer, tem uma loucura, uma euforia que fala então, espera aí, vamos investir, vamos colocar tudo nisso. Isso é pela nossa incapacidade de conseguir avaliar, de fato, qual o impacto, exatamente quanto vale esse impacto para a sociedade ou para a criação de valor dentro de estruturas no mercado, seja de empresas, seja de indústrias. E aí, perde-se um pouco a medida. Então, chega uma hora que esse negócio ajusta. No lado de ativos digitais, a gente vê isso acontecendo. Todo mundo fala da bolha de 2017 estourada. Olha, eu estou nesse negócio desde 2011. Assim, eu diria que desde que eu entrei isso deve ter sido a sétima ou oitava bolha que estourou. A questão que foi essa foi super pública. Então, as pessoas acompanharam porque chegou num momento da história que todo mundo ouvia falar um pouco de Bitcoin, esse negócio todo, e aí todo mundo acompanhou, ouviu chegar a 20 mil dólares e depois caía a beça. Mas a grande verdade é que essa volatilidade toda acontece justamente pela nossa incapacidade nesse momento de conseguir avaliar os valores dessas redes que tendem a resolver problemas gigantescos para a nossa sociedade, criando valor enorme. Como é que é o aspecto regulatório desse mercado? Está indo muito rápido. Quando você pega hoje países como a Suíça, que tem literalmente um framework regulatório específico para isso, até com uma cidade que ninguém conhecia chamado Zug que vira agora o Crypto Valley que todo mundo fala, mas você tem o Japão, você tem uma série de nações. Os próprios Estados Unidos que hoje é o que todo mundo olha o que vai acontecer no ponto de regulação. A SEC, que é a CVM americana, ela tem uma área gigantesca de cripto e de ativos digitais e está fazendo progresso muito rápido do ponto de vista de entender esse mercado e reiular ele. Então, claro que o mercado e quem está dentro dele como nós, a gente acha que a gente queria que fosse muito mais rápido, mas a grande verdade quando se compara com indústrias que foram reguladas no passado, está indo muito mais rápido. Então, assim, como eu digo, isso não está sumindo, não está indo embora, pelo contrário, todo dia o progresso é feito e isso está acontecendo de uma forma muito rápida. Legal, Marcelo, muito obrigado. Eu agradeço. Obrigado pelo convite.